Entrevista do dia. E André Alcoforado, que é um dos membros da equipe que está coordenando esse evento. Bom dia, gente. Prazer em recebê-los aqui. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os rádio ouvintes que nos acompanham de manhã cedo. Bom dia. Padre, é festa do Cristo Rei. Essa festa vai simbolizar o que? A importância desse evento? Por que vocês fizeram esse evento nessa data? É, a festa do Cristo Rei, ela é uma festa católica já tradicional, porque ela vem no ano litúrgico nosso, encerrando o nosso ano litúrgico. Nosso ano litúrgico, a gente encerra não como um ano civil. O ano civil encerra no dia 31 de dezembro e inicia no dia 1º de janeiro. Nosso não. Nosso ano litúrgico, ele encerra agora, nesse final de semana, e inicia-se quatro semanas antes do Natal, dia 25. Então, por isso que a gente está fazendo essa festa do Cristo Rei. Vamos coroar Jesus como o Rei nosso, como o Rei do Universo. E a expectativa é atrair muita gente, então. Sim, atrair muita gente, porque é uma celebração que vai iniciar às 6 horas da tarde, lá no Caique, com uma celebração bonita, onde estamos preparando aí, todas as nossas 27 comunidades, uma ação de graça. Agradecer a Deus por esses anos, por esse ano de graça que Ele derramou em nossa vida. Porque o nosso ano litúrgico, ele revela a vida, a morte e ressurreição de Jesus. E Andréia, além da missa, que vai abrir todo esse evento, como é que fica a programação aí de shows? No ginásio de esporte, amanhã às 20 horas, nós teremos início da festa do Cristo Rei com Flávio Prado. E às 20 horas e 30 minutos, nós teremos a dupla Doidinho de Deus, que eles são lá da Canção Nova. E como é que é essa dupla aí, Doidinho de Deus? O nome é bem exótico, excêntrico, né? Então, eles são do Nordeste, né? São de Pernambuco, Ambrósio e Grampolino, né? São o nome deles. A missão deles é de levar de forma irreverente a palavra de Deus ao mundo. Eles são donos de uma personalidade única. Os Doidinhos de Deus trazem em suas músicas de evangelização a cultura nordestina aliada ao humor. Então, tá super em alta, né? Super em alta. Quem gosta de triunfo, a razão, vai gostar. E além de cantar, eles vão conversar, vão evangelizar? Como é que é essa situação da evangelização no show? Sim, eles evangelizam, né? Eles evangelizam através da música. Eles são, assim, bem animados. Eles são bem irreverentes. Padre, e esse evento, né? Porque vamos consertar que eu achei que tudo ia acontecer no Caique, não. A missa é no Caique e o evento é no ginásio de esportes, né? É, a missa é no Caique, começando às 18 horas. Essa missa é no Caique, com a participação de todas as comunidades, todo o povo de Deus é convidado para estar lá. Depois dessa missa no Caique, nós vamos ter o show no ginásio. Porque o show, o ingresso está custando 5 reais. Porque nós temos todo o processo de ajudar a pagar as custas do transporte deles para cá. O show, que também é pago, porque é um show nacional. Então, a gente tem algumas despesas. Lógico que nós conseguimos patrocínios, que conseguiu dar uma baixada legal no custo do ingresso. O ingresso está custando 5 reais. É um preço simbólico. É um acesso fácil, né? É um acesso fácil para todos, um preço muito simbólico, mas para que todos possam participar e se divertir muito nessa noite e louvar ao Senhor também. Você falou uma coisa muito bacana, né? Que é o objetivo, a festa, ele termina a terminação do ano litúrgico. Mas também tem outro objetivo muito importante, que é um lançamento oficial do programa aqui da rádio, que é um programa que tem dado muita audiência. Eu não sou suspeita de falar, mas eu acho que é um dos que tem mais audiência aqui na rádio. É importante esse lançamento oficial também? Sim, sim, Andressa. É fundamental. O Flávio, como o André disse, vai estar lá lançando, ajudando a lançar o nosso programa, porque ele compôs uma música especial para esse programa. O programa tinha o nome Momento de Fé. E esse programa começou em agosto de 2013, e agora a partir de setembro desse ano, nós mudamos o nome, porque para dar uma característica da região, esse nome estava muito vinculado à Rádio Globo, com o Padre Marcelo, com o grande evangelista, mas aí como a gente veio trazer para a nossa realidade, nós precisávamos dar também um nome, um toque regional, um toque que tivesse uma identidade nossa aqui da região. E que bom, o povo abraçou, tem louvado com a gente, tem rezado todas as manhãs. Muito bacana mesmo, a participação é intensa. Eu, quando eu vou na zona rural, todo mundo fala, não tem jeito. É, eu acho interessante que não ficou restrito a Guaçuí. A gente percebe que os municípios vizinhos, onde a rádio chega, tem sempre um ouvinte, tem sempre alguém ligando, tem sempre alguém participando. Quando eu vou celebrar em comunidades, paróquias, vizinhas aqui, as pessoas dizem, Padre, eu ouço o seu programa todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu estou lá ouvindo o seu programa. Com a águazinha do lado. Com a águazinha do lado para abençoar, com a Bíblia do lado, na mão. Virou uma rotina, né? Andréia, você que participou também, junto com a equipe de produção do programa, como é que você se sentiu essa coordenação, essa movimentação da evangelização junto do programa? O que você achou que mudou aí dentro da igreja? O programa ficou mais assim, com a característica da paróquia. Nós criamos a página no Face também, Programa Estar com o Senhor, que tem sido um canal muito bom de graça, muitas pessoas têm rezado, também através do Face, e tem sido assim, um momento de muita graça para a paróquia, através do programa Estar com o Senhor, foi muito bom. Onde a gente tem divulgado vários projetos da igreja, várias comunidades, então tem sido muito bom. Tem dia que é festa aqui, né, padre? Tem dia que o Senhor traz um monte de gente para abençoar, para conversar, as crianças cantam. Isso é muito legal, a comunidade fazer parte da produção. Eu falo muito isso no jornal, que o jornal tenta ser a cara da comunidade com assuntos aqui da região. Esse é o objetivo também do programa. O objetivo do programa, de fato, é ajudar as pessoas também a perceber que elas podem evangelizar também. Lógico, eu estou aqui todas as manhãs levando a palavra de Deus, mas o povo quando vem aqui, quando cantam, quando rezam, quando fala das suas atividades pastorais, dos seus movimentos, elas vão tocando, sensibilizando ainda mais o nosso povo. E o nosso povo vai vivendo, fazendo uma experiência de fé também, via a experiência de fé de outros. É lindo demais. Muito bacana, parabéns pelo programa. Então, para a gente encerrar, vamos só reforçar aí sobre a festa, local, horário. O ingresso está sendo vendido aonde, padre? Nós temos na praça, está sendo vendido os ingressos ali, os jovens montaram uma barraca ali, estão vendendo. Também na Secretaria Paroquial, você pode comprar o ingresso. E no local, agora o local sempre é bom a gente já antecipar os ingressos, porque no local também muitas pessoas procuram. Fila, né? É fila, então você pode procurar antes. Não tem aumento de ingresso, não é igual o boate, não. Não, 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 não tem aumento de ingresso, não. Não, então tá. O ingresso é o mesmo valor, então nós vamos iniciar às 18 horas, 6 horas da tarde, com a Santa Missa de Ação de Graça, agradecendo a Deus por tudo aquilo que vivemos na nossa fé durante esse ano. Agradecer ao Senhor pela chuva e também pedir a Ele que derrame mais chuvas sobre nós. Vamos chover, a pessoa só dá uma olhada a precisar. Com certeza. Vamos dançar pra chover. E depois nós vamos ter o sorteio também na nossa rifa, que nós estamos vendendo aí, uma moto para ajudar na construção do nosso centro pastoral também, uma área coberta pra realizar os eventos. E depois do sorteio dessa rifa, nós vamos estar lá no ginásio, com a graça de Deus, realizando esse show, iniciando com o Flávio Prado, depois os doidinhos de Deus, e vem dar um show de evangelização. O pessoal tá tocando aí já. Tá, e é o fundo dele. Gente, muito obrigada aí pela participação, Andréia. Obrigada, bom evento aí, foi tudo certo. Obrigada, a gente agradece aos nossos 48 evangelizadores que nos ajudaram. Agradecer a Rádio 90.5, né, o G, que quando a gente veio com a proposta do programa Estar com o Senhor, a proposta que nós apresentamos a Ele, foi muito solícito e nos acolheu e abraçou o projeto. Então, essa rádio que evangeliza, nosso muito obrigado. De fato, a gente não pode deixar de agradecer ao G, também agradeço aqui, em memória também, do José Flávio também, que ele que nos chamou pra poder participar, fazer esse programa ao vivo aqui, então, na memória dele também. E ao G, que sempre está sempre aberto aí pra poder fazer esse canal de evangelização da igreja chegar ao coração das pessoas. E a todos vocês que nos acompanham, Deus abençoe sempre. Com o nosso trabalho também, Andressa, ao Patrício, que está aqui, sempre aqui, todas as manhãs. Até mais tarde, com o nosso programa Estar com o Senhor. É bom demais. É bom demais. Então, gente, muito obrigada, sucesso na festa. Vamos ouvir mais um pouquinho e eu vou pro comercial. Vem louvar, Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar.